Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Jaiji e esse é mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os itens que eu mais usei no primeiro mês do Benício, questão de quantas fraldas, o que a gente gastou. Então, se você quiser acompanhar e saber o que um recém-nascido usa, o que mais gasta, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria pedir perdão pra vocês é porque eu não tenho os pacotes de fraldas e nem os modelos das fraldas aqui. Eu já sabia desde o começo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês, só, gente, que infelizmente, às vezes na correria a gente acaba esquecendo algumas coisas e foi o que aconteceu com os pacotes de fraldas. Mas eu vou mostrar, o meu editor lindo vai colocar as imagens das fraldas aqui que eu usei e eu vou falar pra vocês, quando eu terminar de falar sobre as fraldas, de quantas fraldas a gente usou, eu vou falar pra vocês qual foi a minha preferida, qual eu não gostei, pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Gente, esse cachorro não é o Zeque. O Zeque é caladinho, mas tem um cachorro aqui do vizinho que ele late muito. Então, vocês perdoem os latidinhos de cachorro aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou deixar as fraldas por último pra eu poder dar a minha opinião sobre cada fralda. Eu vou mostrar pra vocês os itens que a gente usou de higiene, tá bom? Vamos começar aqui pelo umbigo do bebê. Gente, o umbigo do Benício demorou 20 dias pra cair. A gente começou pro pediatra e a gente tava ficando doida porque aquele umbigo não caía por nada. Eu mandei mensagem pro pediatra que ele tava ficando doida. O umbigo do Benício caiu no segundo dia sem ser no dia que eu mandei no outro dia. Então, foi muito demorado pra cair. O que a gente usou foi gazinha e álcool 70, que foi o que eles ensinaram pra mim na maternidade. Porém, o pediatra do Benício falou que não usa nada disso pra curar o umbigo. Mas a gente usou. Ele só foi falar comigo que eu não precisava de usar quando eu mandei mensagem pra ele falando que tava demorando muito pra cair. Então, eu usei dois vidrinhos e nós usamos dez pacotes de gazinha com dez. Acredite se quiser. Nós também usamos pra poder secar o umbiguinho, a gente usou o cotonete. Esse daqui vem com 50 unidades e ainda tem quatro. Então, a gente usou 46 cotonetes. Incluindo o cotonete pra limpar o umbiguinho do Beni e também pra gente limpar o ouvidinho. Lembrando, gente, pra vocês, que é muito sério a questão de você enfiar. Então, é importante você comprar desse cotonete aqui, ó. Que ele é gordinho, tá vendo? Ele é gordinho, então ele não deixa você enfiar o cotonete todo lá dentro do ouvido do bebê. Com relação ao banho, usei, nesse primeiro mês do Benício, quase um desse inteiro. Usei o sabonete em barra, mas não sei se eu gostei muito, viu, gente? Não sei se quando ele acabar eu vou continuar usando em barra. Voltando pra essa questão aqui do banho, usei também metade desse champuzinho. Ele é da cabeça aos pés, mas a gente usava, a gente usou mais ele na cabecinha do Benício, porque ele não dá muita espuma no corpo. A gente usou só no cabelinho dele. O Benício toma dois banhos no dia. Agora que tá muito calor, a gente tá molhando ele. Uma vez, no meio do dia, a gente ainda tá dando um banho de chuveiro nele. Então, o Benício toma um banho da banheira de manhã, que é o banho geral dele. E durante o dia, mais ou menos uma e meia, duas horas, a gente dá o banho de chuveiro nele. Às vezes eu, às vezes... Só molha, gente, a gente não passa mais nada. E à noite, a gente dá o banho relaxante do Benício. É o banho que ele toma de camomila. Então, a gente também gastou aí, nesse primeiro mês do Benício, precisamos três caixinhas de chá de camomila. Daquele chá mesmo que vem no sachezinho. A gente colocava na aguinha e deixava lá. É bem... Acho que foi aí que o Benício começou a gostar de banho, não sei. Mas eu acredito que ele começou a gostar de banho nessa questão aí, quando a gente começou a introduzir o banho de chá de camomila no banhozinho da noite dele. Agora, vou mostrar pra vocês esse item aqui que não acabou. Tá, gente? Ele ainda tá no começo, porque esse aqui gasta muito pouco. Não dá pra saber também quanto tem, porque ele é spray. Isso daqui nada mais é do que soro. A pediatra na maternidade, ela recomendou a gente passar com a seringa nos dois nanizinhos do Benício. Mas, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo dele engasgar. Eu conversei com o pediatra do Benício e perguntei pra ele, com o que ele consulta mesmo, e perguntei se a gente poderia estar introduzindo esse daqui, porque ele é baby. Ele é soro fisiológico normal, só que ele é em spray. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Pra enfiar no nariz do bebê. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? É bem pequenininho. Aí, a gente só sacode, dá aquela espreadinha dos dois ladinhos. Ele não engasga, não chora nem nada, gente. Então, eu amo, tá? Super recomendo pra vocês. Mas, converse com o pediatra de vocês, mostre pra ele, porque é muito importante que o pediatra que acompanha o bebê, ele libere o item pro bebê estar utilizando ou não. Desde a primeira consulta do Benício, o pediatra dele passou também essa vitamina D. Esse daqui, ele não acabou, ele tá bem no começo. Ai, não dá pra... Ai, acho que vocês conseguem ver, né? Tá bem aí, tá vendo? No início. Ele custou aproximadamente R$60,00. Talco, gente, não usei muito, mas uso às vezes no Benício. Durante o dia, nas trocas do Benício, a gente usa essa. A gente acabou tendo um probleminha, não de assadura, mas ele deu uma alergia de uma fralda. Então, a gente, desde sempre, tá usando o Bepantol em todas as trocas. Tanto que o meu, olha, não tem quase nada mais. Tá vendo? E, às vezes, tá muito calor, eu passo um pouquinho de talco nele. Normalmente, eu passo, depois que ele fez cocô, então, às vezes, assim, no meio dessas trocas, eu passava uma, duas vezes no máximo de talco. Agora, a gente tá passando, depois que ele vem nesse banho de chuveiro, a gente vai e passa o talquinho nele. E, à noite, eu usei hipoglose. Como eu falei com vocês, o Benício não teve nem uma assadura. Mas, em todas as trocas do Benício, a gente tava prevenendo de alguma forma, seja com hipoglose, seja com talco ou seja com Bepantol. A hipoglose dele tá aqui. Também a gente usou bastante, mas porque, gente, isso aqui é uma coisa que eu não economizo. Tem pavor de pensar que o Beni poderia assar. Agora, vamos aos lenços umedecidos. Eu falei com vocês que eu queria estar fazendo as trocas do Benício sempre com o algodão e a água morna. Porém, gente, na prática, isso aí vira uma loucura. Às vezes o Benício tinha feito um monte de cocô. Era impossível eu ia gastar um ano pra poder limpar ele com o algodão. E acabava pegando o lenço umedecido. Eu usei no Benício esse Johnson's Baby pra recém-nascido, tá, gente? Esse daqui eu usei cinco pacotes, gente. Cinco pacotes de lenço umedecido. Ele veio com 48 unidades. Agora, vamos às fraldas. Vou começar falando da RN. O Benício utilizou apenas um pacote de RN. Eu comprei aquele pacote que eu mostrei pra vocês. O RN+, da Pampers Comfort Sec. Ele veio com 36 unidades e utilizamos todas. A fralda é maravilhosa, gente. Super recomendo essa fralda da Pampers pra vocês. Inclusive, nunca vazou. Nunca tive nenhum probleminha. E era uma fralda maior. Então, a gente utilizou um pacote desse com 36 fraldas. Agora, eu vou falar pra vocês das P. Utilizei... Quatro pacotes de fraldas P diferentes. Eu comprei a Pampers Vermelha. Muita gente falou super mal dela. Mas eu comprei pra experimentar. Eu queria muito fazer o teste com outras fraldas. Essa Pampers Vermelha, eu utilizei apenas um pacote. Ela veio com 34 unidades. Logo que a gente chegou em casa, eu comecei a usar no Benício pra poder ver, né? Que eram umas fraldas, assim, com preço um pouco melhor. E eu comecei a utilizar no Benício a creme e a pompom. Eu utilizei nele um pacotinho da pompom com 28 unidades. Gente, vou deixar pra vocês aqui a pompom que eu utilizei. Não gostei, gente. Ela... Ela é muito plástica, sabe? Ela... E ficava muito... Muito bolfuda. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas eu estava muito cheia. Não deu certo. O Benício também deu alergia dela. Então, não deu certo pra mim a da pompom. A da creme, eu comprei dois pacotes. No começo, eu achei ela também bem plástica. Mas... Ela não tinha dado alergia no Benício. Porém, a creme vazou duas vezes com o Benício. Cocô, tá, gente? Xixi, não. Mas eu também não gostei muito dela. Ela também acaba ficando muito cheia. Ela é muito plástica. Não achei legal. E... Eu utilizei a Turma da Mônica Vermelha, gente. Meu Deus. Eu amei aquela fralda. Ela tem um elástico atrás da cinturinha dela. Que quando você puxa, ela se adapta muito bem ao corpo do bebê. Ela parece um algodão, gente. É uma fralda muito gostosa. Essa daqui, gente, é a roupinha. Ela é do tamanho M. O Benício ganhou essa fralda. Mas eu queria mostrar pra vocês como que ela é. Gente, ela é muito gostosa, sabe? Ela é como se fosse um paninho mesmo. Muito gostosa mesmo. Eu amei, amei mesmo ela. E... Dessa Hugs vermelha, gente. Ela vem com 48 pacotes. Ela é maravilhosa. O preço dela é mais ou menos parecido com o preço da Pampers Verde. Só que ela vale muito a pena, gente. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Pra mim, ela não tem nenhuma diferença da Pampers Verde. Então, essas com elásticos, elas são um pouquinho mais caras, mas elas são muito, muito boas. Aí, nesse mês agora, eu vou fazer a batalha das fraldas com vocês. Que vai... Vou contar pra vocês qual foi a melhor, qual foi a pior. E prometo que eu vou guardar uma fralda de cada pra mostrar pra vocês, tá bom, gente? Gente, eu tava aqui fazendo as contas. E no total, o Benício utilizou 302 fraldas, gente. Isso tudo no primeiro... No primeiro mês dele, tá? A quantidade é bem alta. É como se ele tivesse utilizado mais ou menos 10 fraldas por dia. Só, gente, o que eu tava fazendo? E, às vezes, eu estava trocando o Benício, porque ele tava mamando, fez cocô. Aí, beleza, fui trocar ele. Enquanto eu tava trocando, porque eu acabei de colocar a fralda nova, ele fazia cocô na fralda nova. Isso aconteceu assim, inúmeras vezes. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Então, eu acho que foi por isso que a gente utilizou muitas fraldas. Deu uma média de 300 fraldas. Então, o que dá equivalente a 10 fraldas por dia. Foram muitas fraldas. Que o Benício utilizou. Mas ele utilizou, assim, do primeiro dia que nasceu, até o dia que ele completou um mês. Que foi quando ele terminou o último pacote da Hugs Vermelha. Muita fralda, gente. Muita fralda mesmo. Fralda é um assunto, gente, que eu quero abordar mais aqui no canal. Porque tem algumas fraldas que a gente realmente vale a pena investir mais. Eu tô tentando deixar as fraldas que são mais confortáveis pra ele dormir. Porque durante o dia a gente acaba fazendo mais trocas. Gente, e agora um detalhe sobre as fraldas. Quando você for comprar, por favor, olhe a quantidade de quilos. Porque algumas fraldas, elas são P, porém é como se fosse o RN de outras, né? Então, fiquem bem atentos ao peso que o bebê teria que estar pra poder estar utilizando as fraldas. Pra você não comprar fraldas a mais ou a menos pra aquele peso que o bebê vai estar utilizando, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Porque isso é muito importante pra mim. E também de se inscrever no canal, gente. Quanta gente aqui não é inscrita neste canal. Se inscreva, você me ajuda muito, 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 muito se inscrevendo. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Corre lá também pro Instagram. Porque lá também eu divido com vocês muita coisa. Vocês ficam bem mais pertinho de mim lá no Instagram. Apareço lá todos os dias. Então é muito importante que você vá também para o Instagram e me siga lá. Então é isso, meus amores. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!